De 4 a 12 de maio, Óbidos vai se transformar de uma vila de diaval numa vila gaming. As muralhas vão dar lugar a uma grande arena de jogos. No evento, pretendo acima de tudo causar uma estratégia que tem vindo a ser tomada por este município de fixação de talentos, de atração de pessoas nesta área, nesta indústria digital e tecnológica. Nós fazemos eventos para o público e Óbidos faz isso mesmo. Vários tipos de eventos diferentes para públicos diferentes. E este público é um público que existe, é um público que cada vez mais está em crescimento. O que nós queríamos aqui era construir, a partir de Óbidos, dentro do parque tecnológico, o nosso up. Sermos parceiros, neste caso, daquilo que tem sido a estratégia de Óbidos e o que Óbidos Criativa tem feito no nível dos eventos. E sermos, de alguma forma, também esta parte quase do laboratório digital. Um espaço que dá para toda a gente um ponto de encontro para todos aqueles que seguem o gaming. De facto, o município de Óbidos, com querida de conteúdo, dão os meus parabéns, porque é um exemplo também para outros municípios. E o ano passado gostei muito, gostei muito da experiência, um evento enorme. Pelo segundo ano consecutivo, estarei aqui com muito gosto, na Óbidos Vila Gaming. Espero que todos adorem o evento como eu, porque realmente tem sido incrível. E agradecer a todos, principalmente ao Óbidos.